Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema Net em alguma cidade deste país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E hoje a gente vai falar sobre uma das entidades que fazem parte do nosso sindicato. Eu estou falando do SEMADEM, o Centro de Controle de Desastres Naturais, Centro de Controle e Aleta de Desastres Naturais que fica aqui em São José dos Campos, órgão que está completando 10 anos de existência. E é para falar sobre isso que nós vamos entrevistar nesse momento o diretor da entidade, Oswaldo Moraes, que já falou com a gente anteriormente aqui no Brasil Consciência que vai fazer um balanço. Oswaldo, muito boa tarde, obrigado mais uma vez por você ter nos atendido. A gente começa querendo saber como é que foi essa última temporada de verão com a Covid-19 nos atuais números. Ficou um pouco difícil para a gente acompanhar o que aconteceu no país com relação aos desastres naturais. Teve desastre esse ano, Oswaldo? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar conversando com vocês. A gente, como servidor público, e na verdade não servidor público, mas servidor do público, é nossa responsabilidade prestar informações a respeito da nossa missão e do nosso desempenho. Nós tivemos alguns eventos significativos de registros de ocorrências no ano passado e no início desse ano, que caracteriza a estação chuvosa aqui no Sudeste. Vou te dar alguns números. Em janeiro de 2020, nós tivemos 268 desastres no Brasil. Janeiro de 2020. Em janeiro de 2021, nós tivemos 183 desastres. Em fevereiro, 184 desastres em 2020. 248 registros de ocorrências em 2021. Em fevereiro, 130 em 2020. E 94 em 2021. O total de ocorrências, janeiro, fevereiro e março 2020 e 2021, é mais ou menos o mesmo número. Ou seja, não tivemos, em outras palavras, uma diferença significativa em número de ocorrências entre desastres que aconteceram antes da pandemia e desastres que aconteceram nesse período de pandemia. E, obviamente, que isso não deveria ter nenhuma correlação, né? Porque a pandemia é uma pandemia de saúde e os desastres que o CEMADEM monitora são desastres de natureza hidrometeorológica. Mas, o que é importante dizer, que em número de alertas emitidos pelo CEMADEM, nós também não tivemos uma alteração. O que significa que a pandemia não impactou o serviço de monitoramento e envio de alertas do CEMADEM. Nós tivemos, apenas janeiro, fevereiro e março desse ano, 1.410 alertas que foram emitidos, tá? E isso está mais ou menos dentro da lógica. O CEMADEM emite, aproximadamente, um número maior de alertas do que de ocorrências. O que, de alguma maneira, preserva, em termos de conservadorismo, digamos assim, o serviço que nós prestamos. Mas, para que o nosso telespectador que está chegando agora, que não conhece o CEMADEM, saiba, o Instituto foi criado há 10 anos, em 2011, por conta de um desastre natural, de um deslizamento de terra ocorrido lá no Rio de Janeiro. De lá para cá, vocês trabalham com o monitoramento de áreas de risco, num número que já superou mais de mil municípios, e também trabalham, inclusive, com a seca no semiárido nordestino. Conta para a gente um pouco daquilo que o Instituto faz, para que a gente possa analisar esses números aí do último verão, relacionado às coisas que já aconteceram. No Brasil, nós temos uma falsa percepção que um alerta de desastres é a mesma coisa que um alerta meteorológico, e não é. O desastre, na verdade, é o impacto do evento meteorológico extremo. Você pode ter um evento meteorológico extremo numa região que não é habitada, e, consequentemente, aquele evento meteorológico não se transforma num desastre. Você pode ter um evento meteorológico extremo num local que não tem a população residindo, então, consequentemente, aquilo não é um desastre. Então, a primeira coisa que é importante é o seguinte, o CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. nós usamos a informação meteorológica para fazer a análise do impacto que aquele evento meteorológico pode ter. E o evento meteorológico se traduz em quê? Se traduz ou num alagamento, ou numa inundação, ou numa enxurrada, ou num movimento de terra, num deslizamento de encosta. Então, para nós olharmos o impacto, nós precisamos conhecer a área de risco que a população está exposta, e a característica da vulnerabilidade da população nessa região de risco. Então, o CEMADEM é uma instituição que combina informação meteorológica, informação de hidrologia, informação de geodinâmica e informação de vulnerabilidade social. São esses elementos que constituem, que é o conteúdo do alerta que o CEMADEM emite. E o CEMADEM é uma instituição inovadora. Usualmente, as pessoas consideram que inovação significa tecnologia. Mas inovação é mais do que tecnologia. Você pode ter também uma inovação metodológica. E o CEMADEM é, metodologicamente, uma instituição inovadora. Porque não existe nenhum centro no mundo, nem mesmo nos países avançados, possui uma concepção de envio de monitoramento e envio de alerta, como o CEMADEM faz. E por que isso? Primeiro, porque os países pobres não possuem áreas de risco, como o Brasil possui e que a população vulnerável vive. Então, por isso que os países ricos não possuem um centro com a característica do CEMADEM. E os países pobres, que têm muitas áreas de risco e muita população exposta, não possuem recursos humanos e econômicos, como o Brasil possui para fazer um centro como o CEMADEM. Bem, então o CEMADEM é inovador no sentido de que a sua concepção é, em primeiro lugar, mapeamento de todas as áreas de risco que são passíveis de eventos extremos. Segundo, caracterização da população que vive nessas áreas de risco. Terceiro, a distribuição de uma rede de observação para cobrir essas áreas de risco. E quarto, a concepção de uma equipe multidisciplinar para trabalhar num centro como o CEMADEM. Então, nesse sentido, que o CEMADEM é uma instituição que lançou ao mundo uma plataforma inovadora, metodologicamente, para tratar com a questão de desastres. Então, é isso que o CEMADEM faz. E nós tivemos, eu acho que esse é um exemplo de sucesso que nós podemos contar aqui, dentre muitos exemplos que nós temos, mas eu acho que nós temos alguns emblemáticos, tá? E me permita citar o desastre da região metropolitana de Belo Horizonte, de janeiro de 2020. Exatamente nove anos depois do evento da região serrana do Rio de Janeiro. Bem, na região serrana do Rio de Janeiro, choveu em 24 horas, aproximadamente 170 ou 190 milímetros, em 24 horas, tá? Em Belo Horizonte, em 2020, a chuva em 24 horas ultrapassou a 200 milímetros. Ou seja, foi maior, choveu mais intensamente em Belo Horizonte em 2020 do que choveu na região serrana em 2011. Na região serrana do Rio de Janeiro, a população exposta àquela evento meteorológico era de aproximadamente 700 mil pessoas em 2011. Em 2020, na região metropolitana de Belo Horizonte, a população exposta era acima de 5 milhões de pessoas. Ou seja, choveu mais em 2020 numa população maior do que em 2011. O número de mortes... Foi um teste de fogo para o Semaden, então. Exatamente, é. Bem, em 2011, o número de mortos contabilizados e o número de mortos presumidos, que são aqueles desaparecidos, foi superior a mil pessoas. O número de mortos em Belo Horizonte não chegou a 70 pessoas. Ou seja, um evento mais intenso, numa população muito maior, teve 20 vezes menos mortos. É óbvio que quando a gente fala nesse... Dando essa numerologia apenas, sendo frio com os números, parece que nós estamos apenas contando coisas, né? É lógico que para uma família que perde uma pessoa, o evento é imensamente... Ele não tem dimensão. Mas o impacto como todo, globalmente como todo, foi muito menor. E certamente o Semaden teve uma contribuição importantíssima sobre isso. Porque em 2011 o Semaden não existia, consequentemente não foi emitido alerta. Em 2020 o Semaden, com dias de antecedência, já comunicou a Defesa Civil Nacional, já comunicou a Defesa Civil Estatual e as Defesas Civis Municipais. E aí teve todo um serviço de preparação para o evento e de resposta. Então, tudo isso contribuiu para o impacto ser muito menor num evento muito maior. Interessantíssimo o que o senhor está falando. quer dizer, a gente consegue observar na prática o resultado do trabalho do Semaden na prevenção de desastres naturais. Agora, vocês, até pela metodologia, né? O Semaden não emite um alerta direto para a população, ele emite alertas apenas para o Centro Nacional de Defesa Civil. O senhor acha que já está embutido na rotina da população, na cabeça das pessoas, a existência do Semaden e a utilidade do órgão? Para ser honesto contigo, eu diria que não. Mas isso também eu acho que não é uma questão pontualmente negativa, né? O importante é que nós tenhamos a receptividade dos órgãos que são responsáveis para receberem os alertas do Semaden, que são as defesas civis. E são as defesas civis que agem nesses momentos de desastres. As defesas civis que tomam todas as ações responsáveis à preparação e à resposta do evento. E a nossa interlocução com as defesas civis é excepcionalmente boa, particularmente com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional, no que nós trabalhamos, digamos assim, ombro a ombro em conjunto. Então, com os órgãos responsáveis pelas atividades de preparação e resposta, a nossa simbiose é completa. Já com a população, não. Até mesmo porque a população continua tendo a falsa percepção que o aviso meteorológico é a mesma coisa que o aviso de desastre, né? Por exemplo, eu não me canso de repetir que esses SMS que as pessoas recebem através do telefone celular não é originado pelo Semaden. Aquilo é somente um aviso meteorológico. Ou seja, olha, vai chover muito, se cuide, vá para casa, não saia para a rua. O aviso do Semaden, o alerta do Semaden é, nós vamos ter um alerta, um evento hidrológico, seja ele de uma enxurrada, seja ele de uma inundação, que vai acontecer no bairro tal, que pode atingir tantas pessoas, que pode atingir tantas casas. O nosso alerta é muito objetivo, enquanto o aviso que a população recebe é muito genérico. O aviso que a população recebe é apenas, digamos assim, um aviso, né? Não permite que a defesa civil, em cima daquela informação, por exemplo, que vem no SMS, tome uma atitude. Geralmente, esses avisos de SMS, eles são até um pouco hilários, né? Que dizem assim, olha, vai chover muito, pode cair raio, se cuide, não saia de casa. Pô, todo mundo sabe, né? Que se vai cair raio, não precisa receber um aviso desse tipo, né? É, mas é bom saber que está caindo raio, né? Só de ser avisado que vai cair, já é uma boa política. Você também falou que o Instituto mudou nesse período todo, né? Vocês começaram lá atrás, tinha lá em Cachoeira Paulista, né? Uma subsede lá. E agora vocês estão todos em São José dos Campos, vai comemorar 10 anos de fundação e vai ter, inclusive, inauguração física, aí um novo centro de controle para o trabalho dos pesquisadores. Como é que vai funcionar, Oswaldo? É, o ano passado, ano passado não, 2019, nós fizemos a ampliação do nosso espaço físico aqui no Parque Tecnológico. nós possuíamos um espaço físico de pouco mais de mil metros quadrados e agora possuímos um espaço físico que é de aproximadamente, quer dizer, pouco menos do que 4 mil. Ou seja, quase que nós quadruplicamos o espaço físico. E dentro desse espaço físico, nós temos agora duas salas de operação. Nós temos a sala de operação que existia anteriormente e uma nova sala de operação. isso vai representar um ganho significativo para nós. Porque em alguns momentos que nós tínhamos que interromper, poderíamos correr o risco de interromper o nosso serviço se tivesse queda de energia, essas coisas todas. Agora a gente vai ter, digamos assim, uma sala de operação, de backup, que vai garantir o funcionamento ininterrupto, apesar de alguns riscos de energia, no-break, essas coisas que possam acontecer. E o outro também é que isso vai permitir que nós usemos o próprio espaço físico do Semadem para fazer capacitação. Agora nós vamos ter, digamos assim, um laboratório próprio, exatamente igual à sala de operação, que nós vamos poder usar para capacitar a todos os agentes que trabalham com gestão de risco. E tem um outro evento que nós vamos inaugurar esse ano, um outro evento não, um outro equipamento que nós vamos inaugurar, que é também merecedor de destaque. Nós vamos inaugurar um radar de banda S, de dupla polarização, radar meteorológico, no espaço físico do Semadem. Isso é uma parceria com uma empresa de São José dos Campos, com a IACIT. A IACIT desenvolveu esse radar. Esse radar não é do Semadem, é da IACIT. Está instalada dentro do sítio do Semadem. E é o Semadem que vai operar esse radar. Então isso é quase como se fosse uma parceria público-privada. Quase como se fosse porque ela não constitui exatamente, então tem todo o arcabouço jurídico de uma parceria público-privada. Mas na prática é uma parceria entre uma instituição pública e uma instituição privada. Em que uma instituição privada, essencialmente nacional, localizada em São José dos Campos, que é oriunda, digamos assim, de grande parte de elementos que saíram do arcabouço de ciência e tecnologia, desenvolvendo equipamentos de primeiro mundo, realmente equipamentos do Estado da Arte e que vão ser testados, validados e adotados pelo Semadem para cobrir toda essa região do Vale do Paraíba, que não tem uma cobertura de um equipamento dessa qualidade e dessa abrangência. Então esse equipamento está sendo concluído esse mês e nós vamos fazer a inauguração formal dele durante os eventos de 10 anos do Semadem. Teve custo para o Semadem para instalar esse equipamento? Zero. Custo zero. 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 Não, olha, eu diria assim, que essa parceria com a IACIT é um dos casos de maior sucesso que eu diria, que a gente pode usar como exemplo, entre uma instituição pública e uma instituição privada, sabe? Em que uma instituição privada desenvolve, possui capacidade, possui recursos humanos, possui conhecimento, desenvolve equipamentos essenciais e coloca esse equipamento a serviço da população através de um órgão público. Então essa parceria com a IACIT eu acho que merece realmente uma particularidade de destaque nessa cerimônia de 10 anos. Esse radar de vocês, ele talvez seja da mesma classe ou parecido com o radar meteorológico que o IPMET tem lá em Bauru, que também é esférico? Exatamente, exatamente. Ele tem uma certa diferença. Esse que está sendo desenvolvido aqui é uma tecnologia mais nova, uma tecnologia mais moderna. E ele permite não apenas fazer uma estimativa da água precipitável, mas também uma estimativa do volume da precipitação. Porque ele é de dupla polarização. E vocês vão trocar... Perfeitamente, doutor Oswaldo. E vocês vão trocar informações com o CPTEC também para eles comporem a previsão do tempo da região do Vale do Paraíba com as informações de vocês? Não sei se o dado... Sim, acho que essa... Nós estamos agora trabalhando com o novo diretor do INPE num acordo de parceria entre o INPE e o Semadem. E por incrível que pareça, até hoje o INPE e o Semadem não possuem um acordo de parceria. Embora nós trabalhemos em conjunto, sabe? Muitas das pessoas que estão no Semadem são oriundas do INPE, né? Muitos servidores do Semadem fizeram sua pós-graduação no INPE. Mas até hoje nós não possuímos um acordo ainda formal entre o INPE e o Semadem. Então, nós temos já pré-agendado uma reunião com o Clésio para a semana que vem, em que nós vamos trabalhar nos termos de um acordo de parceria entre o INPE e o Semadem, em que o INPE vai fornecer para o Semadem algumas informações importantíssimas e que nós vamos disponibilizar para o INPE também informações que vão possibilitar a melhoria das previsões de tempo que o CPTEC faz. Entre elas, essas informações do Radar. Muito bacana. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo mas a gente volta já já com mais informações sobre a atuação do Semadem, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Brasil. A instante só não sai daí. Segundo bloco, estamos de volta falando hoje sobre o Semadem, esse órgão que completa 10 anos em 2021 e que é responsável por monitorar áreas de risco, monitoramento de deslizamento de massa e também de secas severas na região do Nordeste. Nós estamos conversando aqui com o diretor do Instituto, Oswaldo. Oswaldo, está me ouvindo, Oswaldo? Sim, eu ouviu perfeitamente. Ah, estamos aqui. Oswaldo Moraes, que está aqui com a gente virtualmente, obviamente, por conta da pandemia, falando a respeito do Instituto. Oswaldo, nesses 10 anos, vocês vêm fazendo monitoramento, acumulando dados, mas uma coisa que é interessante, que as pessoas não sabem, que o Semadem é um instituto de pesquisa. Então, vocês também ficam desenvolvendo novas pesquisas enquanto o trabalho de monitoramento vem sendo feito. Vamos mostrar para a população algumas dessas pesquisas que a gente já apresentou aqui no Brasil Consciência. Acompanhe. O nome do projeto é grande e até um pouco pomposo. O nome dele é Registro de Eventos de Inundação e Deslizamento do Semadem. É um banco de vida. Ele tem esse nome cumpridão, mas o popular acaba sendo o Remdesc. Nomenclatura à parte, esse banco de dados deve reunir informações detalhadas sobre todas as ocorrências de interesse ao monitoramento e combate de desastres naturais nos quase mil municípios monitorados pelo Semadem. Remdesc, ele é um copilado de informações. É um banco de dados do Semadem. Ele é peculiar porque ele tem tantas informações que nós recebemos do Senad com informações sobre os municípios monitorados. Ele também é o feedback das defesas civis através do formulário de ocorrência. Ele é a busca pelos operadores aqui de informações nas mídias sociais e também é do público de forma geral, né, do público geral quando ele entra na página do Semadem e envia uma ocorrência para a gente. Uma espécie de anuário da desgraça que só vai trazer coisas boas para os pesquisadores e para a população que depende do trabalho do Semadem para permanecer em segurança. O anuário disponível hoje ele vem de uma retroanálise do ano de 2017. É o primeiro que nós temos. Foi quando teve essa possibilidade da junção no banco de dados, no Remdesc. agora com esse dado de 2017 a gente verificou por exemplo que Salvador é a cidade que a gente mais mandou enviou alerta de movimento de massa e São Paulo foi a que a gente mais enviou alerta de risco de inundação e alagamento e a gente consegue observar uma diferença muito grande entre as duas porque acaba que em Salvador o risco ali foi muito grande de desabamento e com potencial muito alto por aquela região e São Paulo tem que são eventos também importante dizer em Salvador ocasionados por uma chuva de tempo mais prolongado alguns dias com um linear de chuva uma precipitação acumulada maior já São Paulo não são essas chuvas que ocorrem no final do dia que acabam ocasionando esse transtorno um evento de pequeno porte com uma grande frequência então a gente consegue ir observando com o anuário essa gestão do espaço urbano associado com a capacidade do sistema de drenagem por exemplo o seu suporte qual é ele ao longo do tempo a gente vai ter isso muito mais do que avisar sobre o perigo quando a chuva apertar um novo sistema vai criar uma ferramenta de gestão que pode ser inclusive usada por estados e municípios você tem uma informação hoje estática desse município ela está numa situação numa determinada urbanização crescimento ali você tem suas áreas de risco ocupadas com o passar do tempo isso se expande ou municípios se retraem ações governamentais acontecem ocorrem ali por exemplo como construções de barragem ampliação do sistema de drenagem e como isso foi e como isso interferiu na questão dos desastres então a gente vai poder verificar isso ao longo do tempo numa linha temporal nós vamos ter essas ações e se foi progredindo ou diminuindo o número de eventos é como se a gente estivesse analisando a um longo prazo a vulnerabilidade e a resiliência dos municípios ao longo do tempo nessas áreas monitoradas pelo SEMADEM e essa coleta de dados ela vai ser a partir de 2016 ou vocês pretendem retroagir retroagir aí nós já estamos retroagindo porque ele era 2017 e copilamos as informações de 2016 mas é um trabalho constante porque a gente ainda por exemplo está fazendo essa análise de 2019 que são os alertas enviados mas se por acaso o governo federal reconhece algo de 2018 e nos envia a gente vai lá e muda o banco de dados então ele é extremamente dinâmico o novo sistema foi desenvolvido pelos servidores do SEMADEM durante o trabalho de rotina da sala de situação o trabalho pode ser considerado também um exemplo das vantagens do uso de um instituto de pesquisa para fazer o trabalho de monitoramento das áreas de risco eu acho que primeiro é divulgar isso para os municípios assim como toda a parte científica a sociedade espera um retorno do SEMADEM o SEMADEM tem uma ação muito direta com a sociedade com as defesas civis então e não é só um documento enviado quando não alerta agora a gente está copilando todas as informações olha é isso que aconteceu no Brasil nesse ano é a transparência mesmo a responsabilidade com a sociedade muito bem está aí então algumas das pesquisas envolvidas pelo SEMADEM como é que é isso como é que é um instituto que trabalha em prol da população e que ainda faz pesquisa agora vocês têm até pós-graduação aí estão formando novos pesquisadores e vai inaugurar inclusive você falou no bloco anterior um painel para formar pessoas que trabalham com isso explica um pouco dessa dinâmica de como que o instituto de pesquisa funciona também como um instituto de alertas como um trabalho de alertas eu acho que esse é o pulo do gasto o pulo do gasto que o Brasil deu e eu costumo fazer uma pequena brincadeira com quem visita a sala de operação do SEMADEM que é mais ou menos o seguinte se vocês visitarem uma sala de operação de uma defesa civil bem estruturada como a defesa civil do estado de São Paulo a defesa civil do estado de Santa Catarina vocês vão se deparar com um ambiente similar a esse que vocês estão vendo quando visitam a sala de operação do SEMADEM estamos mostrando nesse momento imagens da sala de operação vocês vão ver um telões que ficam disponibilizando ali informações de chuva dos radares de previsão de tempo e assim por diante onde é que está a diferença do SEMADEM para esses outros órgãos é no recurso humano o recurso humano do SEMADEM que trabalha na sala de operação é altamente capacitado altamente capacitado todos os 42 operadores do SEMADEM possuem o título de doutor ora qual é a diferença a diferença está que a pessoa qualificada consegue fazer interpretação complexa de um conjunto de dados muito grande ora isso é adquirido através da formação científica que eles possuem o segundo aspecto é o SEMADEM emite o alerta a partir de conhecimento de nós virados o que significa isso por exemplo se eu quero fazer a emissão de um alerta para desenvolvimento de terra lá na região de Recife ou na região de Salvador eu preciso conhecer exatamente quais são os limiares de chuva que vão levar uma determinada área de risco a deslizar esse limiar de chuva ele é baseado em uma coisa que nós chamamos física do solo nós temos que entender como é que é a permeabilidade do solo a textura do solo como que é as forças intrínsecas do interior do solo que podem levar ao deslizamento de massa então são os pesquisadores do SEMADEM que desenvolvem especificamente para cada área de risco do Brasil o conhecimento dos limiares de chuva que vão levar ao deslizamento de terra e é a partir disso que nós emitimos o nosso alerta ou seja apenas o conhecimento científico que pode levar a uma antecipação do evento que eu não tenho mais possibilidade de tomar uma ação antecipadamente ou seja para a defesa civil tomar uma ação antecipadamente ela tem que ser avisada antecipadamente e para ela ser avisada antecipadamente eu preciso de ciência senão eu vou ter apenas uma observação do que está acontecendo em outras palavras para eu poder fazer uma antecipação de um evento eu tenho que conhecer a física do processo que leva aquele evento ou seja eu preciso desenvolver pesquisa científica para cada evento então é isso que o Semadem faz o Semadem faz uma ciência altamente complexa mas ao mesmo tempo altamente aplicada hoje vocês estão monitorando mais de mil municípios em todo o país com relação ao deslizamento a movimentação de massa o deslizamento de terra nós monitoramos na verdade hoje oficialmente 958 municípios quase mil municípios municípios que são passíveis de que? de movimento de massa de inundações e de enxurradas pode ter municípios que tu não tenha riscos de movimento de terra então eu não diria que todos esses municípios que nós monitoramos são passíveis de terem esses eventos eles são passíveis de terem um desses eventos que eu listei antes ou eventos hidrológicos ou eventos geodinâmicos então não significa que os 958 municípios que nós estamos monitorando são aqueles municípios que tem que são passíveis de movimento de terra nesses municípios em que é monitorada a questão dos índices poluviométricos e da movimentação de terra o SEMADEM utiliza alguns equipamentos que eles instalam nos locais que mandam as informações diretamente para a central onde eles operam vamos ver conhecer um pouco desse equipamento o SEMADEM é um centro de monitoramento de alertas e desastres vinculado ao Ministério de Integração Nacional e Ciência e Tecnologia ele é de fundamental importância para as ações de prevenção no município de Campos do Jordão nós temos uma parceria com eles de alguns equipamentos instalados graças ao mapeamento de riscos feito em 2013 e 2014 pelo Instituto Geológico do Governo do Estado de São Paulo ao qual identificou as áreas de risco e com base nisso essa parceria foi feita com o SEMADEM hoje nós temos 14 poluviômetros automáticos instalados nas diversas áreas de risco mapeados pelo IG nós temos uma estação hidrológica instalada no rio Capivari que corta o município de Campos do Jordão uma estação total robotizada que monitora a Vila Bertina que em 73 houve um desastre natural lá um escorregamento com algumas vítimas e também nós temos sensores de umidade que comprovam através desse equipamento a umidade do solo temperatura sucção então todas essas informações cruzadas faz com que o SEMADEM nos dê os alertas de possíveis deslizamentos nos últimos 3 anos a gente tem tido intervenções de desastres 2015 a gente teve um deslizamento com dois soterrados graças a Deus com base nas informações do SEMADEM dos poluviômetros a gente tinha já uma ideia do índice poluviômetro alto então as equipes já estavam na rua em monitoramento 2016 nós tivemos uma inundação no eixo da cidade ao qual o SEMADEM mandou para a gente o alerta e a gente disparou as equipes na rua fazendo os fechamentos as intervenções que havia necessidade esse equipamento aqui é uma estação hidrológica que é uma parceria que a gente tem com o SEMADEM e esse rio é o Ribeirão Capivari ele corta a cidade de Campos do Jordão nesse equipamento nós temos dois sensores um poluviômetro que ele colhe a chuva e me mostra em tempo real o índice poluviométrico e também nós temos um sensor que vê o nível do rio combinado a esses dois equipamentos a gente consegue saber em tempo real qual é o índice poluviométrico e a partir de qual momento vai dar cheia assim definindo as ações de evacuação ou de interdição de vias bem esse bairro aqui é o bairro Britador um dos bairros mais atingidos no ano de 2000 com os desamentos e as fortes chuvas que houveram de 1999 a 2000 vocês vão verificar que nessa região onde está mais denso a mata a vegetação é onde tinha as residências foi impedida a construção novamente foram congeladas essas áreas e com base nisso a gente também definiu com o SEMADEM a instalação dos equipamentos esse incidente de 2000 que atingiu esse bairro teve vítima? aqui tivemos oito óbitos inclusive em 2000 eu nem pertencia ao Sistema Defesa Civil trabalhei como voluntário aqui nessa região onde a gente está que é o bairro Abernese de frente ao bairro Britador ficou totalmente alagado e diversas pessoas transitando de forma perdida até porque perderam suas residências nessa região aqui é uma parte de história triste mas que a gente vem mitigando nos últimos anos com as ações de prevenção da Defesa Civil junto com o parceiro SEMADEM Oswaldo a gente pode chamar esses equipamentos de são PCDs plataformas de informação essa de Campos do Jordão é uma plataforma de coletas de dado ela coleta dois tipos de informação coleta informação da chuva a chuva que está caindo e coleta também informação de quanto dessa chuva penetrou no solo e até que nível dessa água que caiu entrou nas camadas mais profundas da terra e é exatamente essas duas informações a chuva que está caindo e a água que está penetrando no solo é que permite os pesquisadores do SEMADEM determinarem o índice de limiar para escorregamento daquela encosta Pois é interessante mas existe um outro equipamento ainda que é instalado nas regiões secas para prevenir eventos de seca extrema é um outro equipamento que vocês mesmo desenvolveram Exatamente e agora o interessante é o seguinte a física do processo é mais ou menos a mesma por exemplo o impacto da seca ele não depende apenas da quantidade de água que deixou de precipitar mas depende também de qual é a água que ficou armazenada no solo então eu tenho que saber também qual é a quantidade de água que está armazenada no solo que a planta vai usar para fazer a sua fotossíntese ou para fazer a fotossíntese não né mas para possibilitar a disponibilidade hídrica de água para a planta crescer ou para se manter com a sua digamos assim o seu índice de foliar né então as informações que o CEMADEM usa para estimar o impacto da seca a princípio usando o conhecimento físico apenas é a mesma informação que nós usamos para fazer a estimativa do limiar para o escorregamento de massa é a chuva ou falta da chuva e a água que está penetrando no solo ou que ela permaneceu no solo no momento de escassez hídrica então com base nessas informações nós conseguimos também fazer a estimativa do impacto da seca por exemplo para os municípios da região semiárida do Brasil o CEMADEM faz todos os meses um chamado boletim do monitoramento do impacto de secas em que nós estimamos município por município qual é a população que pode ser atingida pela seca qual é a área de pastagem daquele município que vai ser impactado pela seca qual é a quantidade de água que vai estar disponível no município para fazer o abastecimento humano e assim por diante essa mudança que vocês fizeram do ano passado concentrando todas as atividades em São José dos Campos e não tendo mais uma atividade um posto avançado vamos chamar assim Cachoeira Paulista ela teve alguma coisa a ver com a contenção de gastos que atingiu todos os órgãos públicos como é que está o orçamento do CEMADEM agora com corte no orçamento e pandemia bem a mudança de Cachoeira Paulista para o São José dos Campos foi decidida antes da crise econômica foi decidida lá em 2014 e foi uma decisão eu acho muito mais estratégica do ponto de vista de retenção de recursos humanos e atração de recursos humanos do que propriamente em relação a questão de orçamentária foi muito mais estratégica bem o orçamento do CEMADEM ao longo de todo esse período até 2020 não sofreu cortes bruscos quer dizer desde que eu estou no CEMADEM eu cheguei no CEMADEM em 2015 o orçamento se manteve mais ou menos no mesmo patamar da ordem de 20 22 milhões de reais agora 2021 a casa caiu o orçamento o corte do orçamento esse ano é drástico é drástico nós vamos ter um corte de aproximadamente 27% do nosso orçamento e para ser sincero com vocês eu diria assim o ano de 2021 embora o orçamento seja pequeno nós vamos ter um pequeno pouco impacto por causa de atitudes administrativas que nós tomamos no ano passado já prevendo isso agora se esse orçamento persistir em 2022 bem aí não sei como a gente vai sobreviver sobreviver que eu diria o seguinte o corte para 2021 foi 27% é aproximadamente isso o nosso orçamento em termos brutos caiu de 21 milhões para pouco menos de 15 milhões de reais 14 milhões e 900 é o nosso orçamento para esse ano o ano passado ele foi de 21 milhões e nós vamos executar muita das 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 atividades previstas para esse ano porque nós estamos dependendo não de orçamento mas sim de apoio do do de restos a pagar então não havendo contingenciamento de restos a pagar a gente consegue sobreviver agora para o ano de 2022 se o orçamento se mantiver nessa casa de 15 milhões de reais bem então aí nós vamos ter impacto na qualidade dos alertas por que isso? porque nós não vamos conseguir fazer a manutenção da nossa rede observacional a rede observacional vai ser impactada 70% do orçamento do CEMADEM é usado só para fazer a manutenção da rede observacional mas todo serviço é contratado e todo serviço é terceirizado se nós não tivermos recursos para manter esses contratos os equipamentos além de não emitirem sinais para o CEMADEM vão acabar sendo depreciados com o tempo e aí o equipamento depreciado vai ser muito difícil depois fazermos a recuperação desse equipamento se por acaso nós tivermos recuperação econômica então o alerta nesse momento é o CEMADEM pode deixar de emitir avisos de desastre se não tiver uma rede observacional funcionando e aí aquele caso do evento de 2020 da região metropolitana de Belo Horizonte pode sim se transformar em uma catástrofe de números inimagináveis muito bem o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo mas a gente volta na sequência para saber um pouco mais como o CEMADEM vai fazer para constituir o seu supercomputador e alavancar os programas de inteligência artificial com essa falta de recursos isso é um instante só não sai daí terceiro bloco o programa Brasil Consciência de volta falando hoje do CEMADEM o órgão que monitora e gera alerta contra os desastres naturais cheias deslizamento de terra seca extrema por todo o país estamos conversando aqui com o diretor da instituição o instituto que fica em São José dos Campos que se prestou a conversar conosco na tarde de hoje Osvaldo muito boa tarde a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão dos recursos e na última vez que o teu pessoal teve no nosso programa eles estavam falando da necessidade do CEMADEM adquirir o seu próprio supercomputador a gente sabe o supercomputador não é barato é caro nós temos aqui na fila em São José dos Campos na região de São José o CPTEC de Cachoeira Paulista que está esperando há muito tempo para substituir o supercomputador deles e agora vocês também têm essa necessidade esse supercomputador do CEMADEM ele é um sonho ou ele é um projeto Osvaldo? É um sonho é um sonho e tem que ser um sonho no seguinte sentido né o primeiro lugar é o reconhecimento da realidade se eu não sei a realidade que eu vivo eu vou ser um sonhador eterno ora o Brasil é um país pobre o Ministério de Ciência e Tecnologia é um dos ministérios menos privilegiados na Esplanada se nós ficarmos entre as instituições do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia lutando nos degladiando para quem vai ser a prima dona ninguém vai ganhar absolutamente nada o que nós temos que fazer é trabalhar junto com o INPE para que o INPE porque o CPTEC possui muito mais necessidade de ter um supercomputador do que o CEMADEM o CEMADEM não requer recursos de supercomputação se nós tivermos ótimo a gente vai ter uma ferramenta boa mas eu diria que ter um supercomputador hoje não vai impactar a qualidade do serviço que o CEMADEM presta agora se o CPTEC não tiver um supercomputador a qualidade do serviço que o CPTEC presta para o CEMADEM vai ser impactada então o CEMADEM tem que ser um parceiro do INPE para que o INPE adquira um supercomputador e o CEMADEM tenha acesso a uma parte desse supercomputador para fazer as suas tarefas específicas mas ter um supercomputador hoje para o CEMADEM não é um ponto crítico não é um ponto crítico para o INPE sim se o CPTEC não tiver um supercomputador o CPTEC deixa de fazer sentido não tem sentido o CPTEC existir se não tiver um supercomputador quer dizer o supercomputador é a essência de um serviço meteorológico de alta qualidade então é imprescindível que o CPTEC tenha um supercomputador e o CEMADEM tem que fazer o que então nós temos que dar todo o nosso apoio todos os argumentos possíveis para que o CPTEC adquira um supercomputador e consequentemente preste o melhor serviço para o CEMADEM e o CEMADEM pode então através dessa parceria solicitar um pequeno espaço do supercomputador para fazer o seu processamento necessário então eu diria que o supercomputador hoje não é uma necessidade extrema do CEMADEM não é certo é necessário quer dizer é importante mas não é imprescindível para nós muito bem e nesse termo que o senhor falou que vai assinar com o diretor do INPE o Clésio de Nardim já deve constar aí colaboração de equipamentos que possam ter uso comum é isso aí exatamente é isso aí e bem eu posso sei lá falar até com experiência própria porque eu fui o coordenador do CPTEC durante três anos e sei exatamente o quanto um supercomputador faz a diferença para um centro de previsão de tempo não existe nenhum centro de previsão de tempo hoje no mundo de ponta que não renove o seu parque computacional a cada cinco anos o Tupan já faz dez anos que foi inaugurado e o Tupan está sendo mantido hoje através de algumas expansões que estão adequadas com um orçamento disponível mas é preciso reconhecer que o que está disponível hoje no mundo em termos de processamento de dados é muito superior àquilo que o CPTEC tem o CPTEC precisa sim de um supercomputador e o CEMADEM quer ser parceiro do INPE para trabalhar em conjunto para convencer o governo federal a fazer essa adequação e essa modernização do centro de processamento de dados do INPE muito bem nós falamos aqui que apesar do importantíssimo trabalho que realiza o CEMADEM ainda não está aí no imaginário das pessoas como estão por exemplo a defesa civil ou o próprio INPE quando se refere à questão da previsão do tempo mas o instituto tem trabalhado para colocar uma sementinha na cabeça de jovens brasileiros vamos ver como funciona o CEMADEM educação programa mantido pelo instituto que leva conhecimento sobre prevenção de desastres a comunidades e estudantes veja para o CEMADEM trabalhar com educação e foi criada em 2014 essa rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres que é o CEMADEM educação faz parte do sistema de alertas internacional a parte do conhecimento dos riscos e da comunicação desses riscos então o que o CEMADEM educação faz é criar um CEMADEM micro local em cada escola que participa do projeto e o que é esse CEMADEM micro local que faz pesquisas que faz monitoramento e logo vai conseguir fazer alertas também para suas comunidades e é uma ideia muito simples porque a gente conseguiu pensar numa forma das escolas se auto pesquisarem e como o CEMADEM trabalha com o Brasil inteiro e os desastres são diferentes em cada região em cada escola cada situação mas é a escola que se pesquisa e com isso a gente só trabalha com as metodologias dessa pesquisa as introduções sobre a questão dos riscos de vulnerabilidade mas como é que ela pesquisa o seu próprio local como ela faz monitoramento com pluviômetros de PET e outras tecnologias de baixo custo e com isso ela está fazendo ciência ela pesquisa a estrutura da escola a estrutura física da escola se é vulnerável se não é vulnerável e tem diversas histórias sobre isso que a gente pode contar que são muito interessantes com escolas que pesquisaram a estrutura da sua escola mas não satisfeita com isso os jovens foram em todas as creches do município para entender e isso aconteceu no município de Cunha para entender o que está acontecendo com as creches e fotografaram e descobriram muitos problemas você pode imaginar de trincas porque Cunha é uma cidade bastante montanhosa e trincas nas paredes e problemas nos alicerces e fios desencapados que quando acontecesse um desastre tivesse uma chuva nossa sabe lá o que pode acontecer aí eles fizeram um retorno para as escolas para as creches que eles visitaram e daí eles foram convidados pela Câmara dos Vereadores para apresentar os resultados nas creches e o prefeito se comprometeu a resolver todos esses problemas de vulnerabilidade das escolas pesquisadora visitante na Universidade de Manchester na Inglaterra e então antes a gente preparou uma série de encontros entre três escolas uma escola em Manchester de ensino médio uma escola aqui em São José dos Campos e uma escola em Santarém todas as escolas públicas e nós fizemos diversas interações entre elas com o uso de uma metodologia que se chama cartografia social então a primeira intervenção e a primeira conversa entre elas foi sobre a cartografia social do meu local quer dizer uma mostrou para a outra onde ela vive e a segunda intervenção é essa mesma cartografia só que mapeando as áreas de risco e a terceira instância foi mais pública com um evento que eles fizeram lá em Manchester e onde eu estava presente e teve a terceira conversa entre as escolas que foi sobre e o que vai acontecer se aumentar 2 graus centígrados no seu na sua região por causa das mudanças no clima e foi extraordinário né todas as interações e essa conexão entre os jovens e esse pensamento o meu local agora o meu local com os riscos e o que acontece com esses riscos no meu local quando tiver um aumento de temperatura é bacana o Semadem Educação só projeto legal só iniciativa boa Oswaldo qual que é o futuro do Instituto o que vocês estão planejando aí para 2021 e 2022 apesar das restrições orçamentárias olha em termos de planejamento o eu diria que o nosso planejamento é muito simples o planejamento é muito simples por quê? O Semadem é uma instituição focada sabe o Semadem é uma instituição que tem um foco bem definido que tem uma missão muito bem definida e portanto o nosso planejamento é de manter aquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos nós temos necessidade de a médio prazo fazermos o quê? Uma expansão da nossa rede observacional uma modernização da rede observacional fazermos uma expansão dos nossos recursos humanos porque quanto maior o número de municípios a serem monitorados maior a necessidade de fazer o monitoramento em tempo real com recursos humanos e nós temos também necessidade de ampliar algumas áreas de pesquisas do Semadem agora como eu falei antes se eu não tenho a noção de uma realidade eu vou ser um sonhador e sonhar hoje com ampliar recursos humanos com aquilo que eu preciso é quase que inatingível num curto espaço de tempo então eu me daria por satisfeito se eu conseguisse nos anos de 2021 2022 manter o Semadem nos mesmos níveis de qualidade de excelência que nós conseguimos até agora eu acho que o nosso planejamento passa pela manutenção do que nós conseguimos legal agradeço bastante aí pela oportunidade mais uma vez de estar conversando contigo muito obrigado por ter aceitado o nosso convite o programa Brasil Consciência vai ficando por aqui você que está acostumado a ver a nossa programação pelo Youtube deve continuar acessando nosso canal está aí para você na tela nesse momento e você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SintiCT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você também na tela nesse momento dúvidas, sugestões reclamações nosso e-mail sempre pronto para lhe atender e ouvir e aceitar suas críticas e sugestões a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês muito obrigado pelo carinho da audiência pela companhia e até lá tchau